Oi gente, estamos aqui mostrando mais uma linda propriedade aqui na Serra, em Pacuti, para vocês terem ideia. E esse sítio aqui é um sítio muito interessante, muito bonito. Aqui a vista, eu estou aqui perto da piscina, são aqui duas casas para vocês verem aqui o tamanho da propriedade. Olha aqui a piscina, tem deck, tem olho d'água, tem barragem, olha aqui a montanha todinha, para vocês terem ideia. Até ali onde tem a linha, ali da Serra da Montanha, para vocês terem ideia de como é que é. E nós vamos conhecer aqui esse empreendimento, vamos ver aqui as construções e depois vamos mostrar. É interessante, olha aqui como tudo sobre essa propriedade aqui. Aqui tem uma casinha, como se fosse uma casinha de bonecas, para vocês perceberem aqui, que é com a historinha da branca de neve. Para as crianças, essas coisas brincarem, algumas partes de plantas da região, de frutas. Aqui tem muita goiaba, tem manga, manga rosa, abacate, cajá, jaca, né? Aqui são hortências, limão, tangerina. E olha ali, faz parte da propriedade de tudo isso aqui. A capela, com uma trilhazinha que você pode subir, a capela. Olha aí, há uma casa, uma proposta assim, bem diferente, de pedra, né? Uma proposta assim, dessa casa que vocês vão ver, que é uma casa rústica, né? Bem cara de serra, tá? Para vocês terem ideia aqui. Vamos conhecer cada partinha, cada parte, cada cantinho dela, né? Olha aqui essa montanha, toda essa propriedade, a montanha faz parte. São aí 17 hectares, para vocês terem ideia, tá? E vamos aqui em frente, tá? Vamos mostrar aqui as casas, depois vamos conhecer aqui o local. Aqui é o deck, para vocês terem ideia. Vamos depois descer para ver a sala de... Ah, tem a sala de jogos, né? Olha aqui o deck com a churrasqueira, onde coloca pizza. Vamos daqui a pouco ver esse empreendimento. E vamos aqui conhecer essa primeira casa. Aqui o Guaramiranga Blog está oferecendo e vendendo para você. Vamos dar aqui para você dar uma olhada. Ó, aqui a parte da varanda, né? É todo aqui trabalhado com questão de mesas, com móveis rústicos, móveis de madeira, tá? Parede de tijolos. Olha aqui a decoração da casa, né? Com toda a parte de bancos, né? De uma mesa para você aí curtir o seu final de semana. Televisão, sofás. E aí vamos conhecer a casa, ó. Para quem gosta de cavalo, como está linda aqui a questão da decoração, olha. E vamos conhecer aqui. Primeira casa, estamos entrando aqui na sala. Sala aqui para você ver tudo, ó. Pé direito alto, né? Com a proposta aí de exatamente de pedra com tijolo, madeiros, móveis, né? Todos com essa decoração bem voltado para a questão rústica, né? Com símbolos da terra, do Ceará. Mesa para oito pessoas. Parte da cozinha, ó, banquinhos. Parte da cozinha aqui com fogão industrial, para vocês terem ideia, certo? Com a geladeira e o freezer, aqui para vocês verem aqui a questão dessa proposta dessa casa aqui. São duas suítes embaixo e três em cima, né? Muito bonita, né? Tamanho grande aqui, ó. Vocês têm ideia geral aqui da casa. Essa suíte aqui para eu lhe apresentar. Quarto com cama de casal. Com local para colocar aqui as suas roupas. O banheiro aqui desse lado, né? O chão todo de pedra, né? O banheiro é todo de pedra também, tá? Com tijolos aqui. Vamos apresentar o outro quarto, para vocês verem. Tem aqui uma andega aqui, para a parte de vinhos. Ó, para vocês verem. Aqui um lavabo. O banheiro dessa suíte, tá? E aqui o outro quarto, cama de beliche e tudo. Para eu lhe apresentar aqui. Vamos aqui em frente. Deixa eu lhe apresentar aqui mais. Os três quartos, que é a escada. Aqui é a parte do lavabo e do banheiro, tá? Todos de pedra, aí com tijolo. Bem a ideia de... Parece aquela ideia um pouco de rusco, mas a ideia de castelo também, que usa muito esse tipo de decoração, esse tipo de trabalho, né? Aqui a questão das vidraças, né? As camas, a parte aqui de você colocar suas coisas dentro do quarto. E mais esses dois quartos aqui, né? Toda a parte da cozinha vem antes, né? Aqui para você ver. Mais esse outro quarto aqui, para você ver. Todo com o pé direito alto, né? Todos assim, para você colocar suas coisas em tijolo, né? A proposta é bem voltada para ir os banheiros todos de pedra. Bem voltada para essa questão rústica, né? Material bom aqui, ó. Você está vendo? E esse outro quarto aqui também, pé direito alto, né? Está lá para fora, né? As janelas e o banheiro, tá? Vamos descendo aqui, para apresentar a segunda proposta, né? Que dá essa novidade, desse elemento surpresa, né? Para quem vem para esse sítio, que está pertinho da natureza. Olha aqui. Com o ambiente, com o vinho cântico dos pássaros. Exatamente com olho d'água, com barragem, né? Com essa parte de plantações, de muitas fruteiras aqui. Ai, tem esse termômetro aqui para lhe mostrar da temperatura que está. Está vendo? E agora nós vamos aqui para essa segunda casa aqui também, que faz parte da propriedade, tá? Com muita aqui construção. Com área de serviço aqui, tem área de serviço. Olha aqui, né? As cadeiras. Essa parte aqui de você estar aqui junto com as suas famílias. Muitos móveis, né? Todos de madeira. Mesas de sala, de mesas aqui para fora. O ambiente está super fresquinho. Está um vento gostoso. Você nem imagina. Olha aqui fora. Eu mostrando aqui dessa varanda aqui fora. Olha como é que está. Olha aqui. Olha o deck, tá? Olha como está o vento gostoso aqui. Frio. Olha a mata que faz parte aqui, né? A mata atlântica. Isso tudo é mata atlântica, né? Que faz parte dessa propriedade. Olha aqui esse móvel como é legal e diferente, né? De canto. Um móvel de madeira muito diferente, muito interessante. Com mais essas espreguiçadeiras aqui, ó. Aqui, olha a proposta aqui. Mais esse cantinho aqui. Olha aqui esse cantinho aqui verde, né? As árvores. Essa planta aqui é enorme. Olha o tamanho dela. Deixa eu mostrar aqui. Olha essa árvore aqui. Enorme. E essa palmeira. Aqui para você ver a propriedade deste lugar aqui. Esse pinheiro bonito. E aqui, mais esse canto aqui para vocês verem. Né? Desse caramachão feito de caules, né? Olha aí. Bem rústico. Uma parede de... Parede de... É tudo de pedra. Né? De muro de... E aqui tem a... Você pode começar a trilha. A trilha tem uma trilha de um quilômetro e meio. De trilha. Olha aqui você subindo para a trilha. Para você ter ideia aqui. E aqui embaixo. Para você também descer para o outro lado aqui da montanha, né? Então, para vocês terem ideia. Daqui. Olha aqui essa parte aqui em cima. Da casa, né? Para vocês verem aqui atrás. Tá certo? E vamos descer. Para mostrar as outras partes. Da casa, né? Parte de baixo. Aqui você faz a trilha, ó. Começa a trilha aqui. Você vai um lado para a trilha. E outro para a capela. Que vocês podem perceber. Aqui. Toda de pedra, né? Tranquilo. Água passando aqui. Toda com água. Olha aí. E aí você vai fazendo a trilha. Aqui. E aí você vai seguindo a trilha. E aqui você vai para a capela. Nessa parte. Aqui da trilha. Certo? Aqui. Aqui.